Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais o vídeo aqui pro canal e mostrando pra vocês que eu estou por trás da minha casa, que meu marido veio lavar a caixa de água. Eu tô narrando essa parte do vídeo porque a gente tava conversando aqui e aí não foi conversando nada a ver com o vídeo, tá? Era só eu e a senhorinha aqui da casa que tava conversando, aí eu tô narrando essa parte aqui. Meu marido já botou essa escada e subiu lá em cima da laje, ó, e aí tá a janelinha do banheiro e essa é a parte de trás da minha casa que eu já mostrei pra vocês. Veja, esse cano aqui da parede é o cano que desce pra ir pra caixa acoplada, pra vocês verem a altura que é o alicerce da casa da vizinha de trás pra minha casa. Minha casa é bem baixinha lá embaixo, eu vou tentar mostrar pra vocês daqui a pouquinho quando eu subir na janela aqui pra mostrar a Eloane dentro de casa, né? Que ela tá falando, cuidado papai, cuidado papai, que coisa mais linda do mundo. Aí esse beco aqui, ele faz parte da prefeitura, né? Deveria tá aberto, mas tá fechado, né? Porque algumas pessoas fecharam, mas a gente pede pra entrar na casa da vizinha aqui pra tá lavando a caixa de água. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês e vai ficando aí no vídeo pra ver a rotina da gente hoje aqui em casa, tá? Vou tentar gravar o máximo pra vocês, eu tô super cansada, a gente foi pra fono hoje, mas o que der pra gravar eu vou gravar, tá? Vou tentar gravar a Eloane aqui. Olá, mamãe, vem cá! Olá! Ali, olha, mamãe, ali, ó! Ô, mamãe! Oi! Diga oi! Oi! Lá não tem como subir! Quer subir? Não, diga papai, cuidado! 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 Cuidado, papai! Cuidado, papai! Vem ver, chega! Vem ver, chega! Não, não, papai! Papai já veio, tá terminando de lavar a caixa. Kelso, água aí em cima. Não, agora não! É isso, papai! Eu tenho muita vontade de bater laje aqui em cima dessa estelha brasileira, né? No caso, fazer uma laje igual com a laje do banheiro e fazer um quartinho em cima, minha gente, e uma escada lá no meu quintal, né? Aí ia ficar bem legal porque eu poderia abrir uma janela virada aqui pra paisagem na parte de baixo, né? E outra janela aberta pra o lado de cima da rua. Ia ficar bem bom. Esse esgoto aqui, ó, é o canhão do esgoto que vem lá da minha casa, né? E aonde desce a água da chuva quando chove aqui nesse bequinho, né? Cai da telha aqui da vizinha e da minha telha e a água escorre, né? Por aqui, ó. Por esse bequinho, né? Aí eu tenho um... Quem sabe um dia a gente não realiza, né? Fazer um quartinho aqui nessa parte aqui da... Da onde é meu ateliê, né? Pegado no banheiro, a gente bate laje e faz um quarto em cima. Ia ficar bem ventilado e o quarto de baixo iria ficar vazio, né? E meu ateliê vinha pra cima porque ia ficar mais claro e mais ventilado pras minhas linhas. Vou botar uma laje aqui, ó. É. Onde tem essa estelha aqui? Aja dinheiro, moleque. Tinha que quebrar as paredes todinhas pra colocar aquelas vigas no chão, né? É. Pra segurar. É. Negócio que tem... Essa daqui não ficou com aquelas vigas, não, porque era pequena. Aí Carlinho disse que é pequena e resolvia só com essas daqui, né? Esse negócio. Não precisava daqueles que são no chão cheio de cimento. Mas aqui, como é uma área maior, precisa. Aí, oxe, essa parede aqui da gente por dentro é toda de cerâmica. E a coisa hoje é que tem que conservar, né? E apoio. Todo mundo é gasto dinheiro. Acordada! Ave Maria! Misericórdia! Muito bem! Muito bem! Deixa ela falar amanhã. T... E aí E aí é R ó é esse muito bem a para ver olha essa é muito bem e essa aqui é o que de novo aí esse é o que não! R esse, esse, esse oi pessoal tudo bom com vocês comecei a gravar esse vídeo pra vocês mostrando, né, meu marido lavando a caixa de água. Vocês viram a cor da água, minha gente? Porque a gente nunca lavava. Vocês lavam a caixa de água de vocês, como é que vocês fazem pra limpar? Porque aqui a gente, a última coisa que a gente lembra, eu limpo a casa toda, mas a última coisa que eu lembro de limpar é a caixa de água. A água tava muito suja, aí a gente tava tomando banho e tava sentindo aquele cheiro, sabe, de ferrugem. Aí eu disse assim, eu vou ter que dar um jeito de ir na casa da vizinha, pedir, né, pra usar a escada dela, subir por lá, por trás, né, eu tava gravando pra vocês a parte de trás da minha casa. Meu marido subiu e lavou a caixa, agora tá tudo limpinho, acabou de encher, então tá tudo limpo, graças a Deus tava chegando água, a gente aproveitou pra lavar e a água chegou toda limpinha, né? Aí vamos esperar mais um tempo pra depois ficar sempre lavando, né, já que a vizinha agora falou que quando a gente quiser, a gente pode tá indo lá lavar. Porque antes era uma complicação, a gente tinha que abrir a telha aqui de casa, vocês sabem, né, essa telha do Brasilite. Meu marido passava no meio da telha, se enganchava nos arames, colocava uma escada, era maior a agonia, vocês não acreditam. Indo pela casa da vizinha é mais fácil, né, porque aí encosta a escada na parede, igual vocês viram, e já sobe na laje. Eu tô aqui separando, vou começar a separar aqui o material pra me fazer crochê, né, começar a trabalhar, porque a gente não pode parar, né, hoje eu cheguei com dor de cabeça, a gente foi pra fono, aí, lá na fono, né, o sol quente, você andando com a Eloane nos braços, tô toda arrebentada, minha gente. Aí vocês dizem assim, né, eu já escutei comentário falando assim pra mim, é, ah, mas essa menina desse tamanho, com esse peso andando no colo, minha gente, eu queria que vocês vissem Eloane, a gente coloca Eloane no chão, Eloane se amarra de um jeito que ela não quer sair do chão, ela se senta, ela se joga, ela faz escândalo, ela fica se escândalo, porque ela quer andar no colo, isso é um costume que eu não sei como é que eu vou tirar, se vocês tiver dica pra mim deixar, vocês deixam, porque eu brigo, eu grito no meio da rua, e dá vontade de dar uma estapa nela, tem hora de dar um perdoe, de tanta raiva que Eloane faz, minha gente, eu digo, vamos ali, pega na mão de vovó e na mão de mamãe, ela se amoa lá assim, sabe, se joga no chão e fica lá, não quer sair do lugar. Aí vocês imaginam, eu tenho horário pra voltar. Se eu for esperar a Eloane passar essa crise de birra, porque isso é birra, eu perco o carro, minha gente, aí o que é que eu faço? Eu boto no braço e sai carregando. É bolsa, é coisa. E entra em loja, Eloane quer descer, cair pra bagunçar nas coisas. E na hora que a Eloane andar no chão, ela não quer, ela quer andar dentro da roja pra bagunçar nas coisas. E é muita correria quando a gente vai pra cidade. Eu tô com isso aqui, ó, doendo. Isso aqui dos braços, né, parece que eu tô fazendo academia. Eloane tá com quase 17 quilos, minha gente. Ela tá com 16 e 500, se eu não me engano. Então é muito peso. E a coluna, né, e manhã não pode pegar tanto peso. Então quem tá carregando mais ela no colo sou eu ultimamente. Não é manhã. E ela já tá fazendo drama aqui. Hoje ela tá chata, chata, que tá fora do normal. Já é chata, mas hoje ela tá mais chata ainda. A gente comprou as tintas pra começar a pintar a casa, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês. Rodei, andei, 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 andei em busca da tinta fosse mais em conta, né? Eu não queria uma tinta muito fraca, né? Muito pobrezinha assim, porque depois as paredes ficam tudo desbotando e fica feio e mofada. E não queria uma tinta tão cara também, né? Minha gente, eu tô viciada no aplicativo da Coral. Vocês não sabem. Eu não sabia que existia um aplicativo da Coral que você consegue tá visualizando as cores das paredes pelo aplicativo. Tipo, você baixa o aplicativo, você abre a câmera do seu celular, você tira a foto da parede, né, das coisas lá e você sai colocando as cores pra você imaginar. Esse aplicativo me ajudou hoje na escolha das tintas aqui de casa, né? Vocês só vão saber as cores que eu escolhi quando eu for começar a gravar, né, pra vocês pintando a casa. Porque quem vai pintar sou eu, todo ano quem pinta sou eu, tá, minha gente? Aí eu vou pintar aos pouquinhos, né? O ateliê, graças a Deus, eu não vou mexer mais. Eu vou começar, vou pintar a estelha aqui do quintal e os pauzinhos do quintal com esmalte sintético marrom. Aí tem as portas pra pintar também, que será marrom novamente. Isso aí não é segredo pra vocês. Agora as cores da tinta, né? Pra frente de casa eu escolhi uma tinta que for pra área externa, né? Pra poder aguentar sol e chuva. E pra dentro de casa, outro balde de tinta maior. Pra meu quarto eu comprei a coral, né? Eu queria uma tinta melhor pra meu quarto, pra não tá mofando, então eu comprei a coral. Pra outros lugares da casa eu comprei de outra marca, né? Mais simples. E pro quintal também comprei marca simples, tá? Porque o quintal, na minha gente, é quintal. Então eu vou pegando aqui minhas cores e vou conversando com vocês. Aí eu tô oficiada nesse aplicativo. Cês acreditam? É muito legal. A gente fica louquinha assim, botando as cores todinha lá na parede pra gente imaginar que cor queria. Claro que, tipo assim, esse aplicativo só serve pra marca coral. Porque se você às vezes visualiza uma cor lá na parede que é da marca coral. Aí você vai e procura essa cor em outra marca. Não vai ter. Hoje eu quebrei a cara, né? Claro que não vai ter, porque é outra marca. Mas aí você já sabe mais ou menos o que você procura. Pra você não ficar louca lá na loja olhando aquele panfleto, né? De cores. Eu cheguei lá na loja e eu digo, eu quero tal cor, moça. Ela disse, ó, eu tenho dessa marca e dessa marca. Essas duas cores aqui se aproximam o máximo da cor que você procura. Pronto. Eu fui lá e escolhi. Bem simples assim. É melhor pra mim, já que eu tenho esse problema de distração, de problema de... De eu não entender as coisas, de comprar coisa errada. É melhor você chegar já com o objetivo certo. Aí eu vou usar essa cor aqui hoje. Na produção, tá? Vou pegar aqui outra. Essa aqui também, ó. Que eu acho que combina. E essa aqui. Ó. Vou usar essas cores aqui hoje. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Tá? E as tintas, minha gente, pra pintar a casa, né? Um balde grande pra casa, dois baldes pro quintal, um balde pra frente da casa, um esmalte sintético e aquela da coral ali pra o meu quarto, né? Que seria pra aqui pro ateliê. Mas como eu passei borracha líquida no ateliê, eu acho que as paredes daqui estão mais ou menos, né, já boas. Isso aqui não é mancha, não, tá? Isso é furo de furadeira, né? Que eu tenho que tampar com massa corrida. Mas o ateliê tá todo pintadinho, tá branquinho, ó. Só ali que teve que furar, né, a parede pra colocar essa tomada aqui. Que depois vai ter que meio que derrubar esses... Esses catombinhos, né? Esses calombinhos que ficou e passar de novo a tinta branca. Mas tá bom. Aqui eu não vou mexer mais, não. Por enquanto tá tudo ok. Aqui eu não vou mexer mais, não. Minha gente, eu vou falar um pouquinho mais baixo. Eluane hoje dormiu cedo. Eluane pegou no sono hoje, sete e meia. Porque, assim, ela foi dormir do domingo pra segunda, muito tarde. E a gente acordou ela muito cedo. Porque a gente ia pra fono. Vocês sabem que quando a gente vai pra cidade, né, a gente acorda bastante cedo aqui. Aí, a fono lá na cidade, minha gente, é de oito e meia pra nove horas. Só que a gente não tem transporte pra ir nesse horário. Então, a gente tem que acordar quatro e meia pra ir esperar. Ficar lá esperando, né, pra ser atendido. Aí, Eluane tava bastante cansadinha, né? Fora isso, ela tava... Ela tá... Hoje, o dia foi muito cansativo pra ela. Juntou com o sono também. E ela tava bem agitada hoje, sabe? Teve crise. Então, ela não tava muito bem hoje, não. Muito chatinha, muito chatinha mesmo. Mas, ela tava bastante desregulada. A palavra é essa, né? A gente tentou regular ela de alguma forma. Tirando o foco dela pra outras coisas. Mas, hoje, não teve jeito. Tem dia que não tem jeito, minha gente. É por isso que, às vezes, eu fico assim. Ah, será que Eluane é autista? Aí, quando eu vejo uns dias feitos esses... Aí, eu digo, realmente é. Sabe? Porque são coisas simples que, às vezes, não ia desregular uma criança. É normal, né? Digamos assim. E Eluane se desregula com coisa muito pequena. E, pra ela, é o mundo acabando, sabe? Parece que é a tempestade em copo d'água. A gente fala assim. Mas, pra ela, é o fim do mundo. Ela não entende que a gente, às vezes, sai pra calçada pra dar água branquinha, digamos, né? Ao gato. Que a gente vai aguar uma planta. Ela não entende, minha gente. Ela parece que o mundo tá acabando. Que a gente tá abandonando ela. Que a gente vai esquecer ela. Que a gente vai deixar ela trancada desde casa. Ela faz um escândalo. Ela se joga no chão. E, pra ela parar de chorar, vai tempo. A gente tem que voltar, conversar, ter paciência. Hoje, ela puxou meu cabelo. Que veio um monte de cabelo na mão dela. Eu disse, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Deus deu paciência. Que, na hora... Eu também acho que eu tô... Eu não sei, não. Eu sou meio a doida da cabeça também. Que eu me desregulo também com facilidade. Um calor, sol quente. Ela anda no colo, chorando. Todo mundo olhando. E ela anda na farmácia. Puxando meu cabelo. Porque eu fui fazer, sabe o quê? Comprar chupeta, minha gente. Eu comprei duas chupetas pra ela hoje. Ó. Tá aqui, ó. Do tamanho dois anos, tá? Dessa vez eu peguei certo. É... Comprei três chupetas, né? Uma ela já tá usando. E duas tá aqui no estoque. Porque ela estoura toda a chupeta dela. E estoura todos os bicos de mamadeira. Ela tem mania de ficar assim, ó. Mordendo. Quando eu olho, tá... Quatro pedaços. O bico de chupeta. Não tem chupeta que dê. E essa chupeta, ela tá sendo complicada de achar. Porque ela é modelo antigo, minha gente. Não é fabricada mais. Não existe. Mas o povo tá deixando de vender isso aqui, né? Aí, tá difícil de encontrar. Agora, eu fiquei lá fora. Eu nem fiz crochê, tá? Eu fui divulgar uns paninhos de prato na rede social. Se você me acompanha nas redes sociais, provavelmente você viu eu postando esses stories em tempo real. Então, eu divulguei meus paninhos de prato. Fiz alguns stories lá no Instagram, né? Pra gente tentar vender os paninhos de prato que estão à pronta entrega, né? Que é aqueles paninhos ali, ó. Que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Que são do tema de Natal. Aí, tá aqui. Deus vai preparar a cliente pra eles. Graças a Deus, já tô vendendo bastante coisa, né? No final de ano, sempre tem bastante procura. Porque o pessoal quer lembrancinhas assim pra Natal, né? Então, esses paninhos de prato é uma ótima opção. Porque não tá muito caro, não. Tá? Três por vinte. Aí, eu comprei as tintas. Não sei se eu vou pintar a casa. Mas, eu vou tentar mostrar pra vocês tudinho. O que foi acontecendo por aqui, tá? Vou tentar gravar pra vocês. O dia hoje foi um dia cansativo. Puxado. Ao mesmo tempo, não, né? Porque a gente foi pra fono. Mas, a gente não fez muita coisa na cidade, não. Só foi pra fono, realmente, né? Voltou. A Ilônia ficou em casa com a manhinha. Eu trabalhei. E eu vou tentar postar esse vídeo amanhã, na parte da manhã. Então, a rotina não foi muito puxada. Eu ia fazer a crostinha agora à noite. Não acabei nem fazendo, né? Que eu fui fazer essas histórias. Acabei me atrapalhando. E eu vou aproveitar que a Ilônia dormiu cedo. Ela pegou no som de sete e meia. Pra mim, descansar mais cedo também, tá? Vou deitar e vou descansar também. Porque, provavelmente, ela dormiu hoje sem medicação, minha gente. Sem neoleptil. Fui colocar o neoleptil na boca dela. Ela fez como se fosse acordar. Então, eu não quis insistir, né? Eu não dei o neoleptil pra ela hoje, não. Provavelmente, ela pode ser que acorde de madrugada. Se você me acompanha nas redes sociais, né? Você provavelmente vai ver. Se caso ela acordar, eu vou postar stories em tempo real. Você vai saber que a Ilônia acordou hoje de madrugada. Esse vídeo foi gravado pra vocês na segunda-feira à noite. E vai pra vocês na terça-feira, na parte da manhã, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoa por não ter mostrado bastante coisa da nossa rotina nessa parte da tarde e da noite. É só meu marido que lavou a caixa de água ali, né? Eu varrei a casa depois que eu parei de gravar pra vocês da caixa de água, né? Dei banho em Eluana agora à noite. Eu já tinha tomado banho, porque eu tomei banho assim que eu larguei do serviço. Eu largo mais ou menos quatro horas. Aí, eu já tomei banho. Em Eluana, eu dei um banho à noite, porque assim, ela se suja bastante. Fica suada, né? Pra ela dormir mais refrescada. Passei o cremezinho de pele dela, da Johnson. E aí, ela ficou lá no sofá meio assim, tomou uma madeira e dormiu, tá? Então, já coloquei no berço e vou deitar também. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau. E desculpa aí se o vídeo não ficou tão legal pra vocês. Mas eu vou tentar gravar mais vídeo, tá bom?